M.K. Editora apresenta Anderson Freire é um exemplo extraordinário de superação e fé. Nem as lutas mais duras o impediram de acreditar que uma janela de bênçãos lhe seria aberta. Uma rede de bênção começou a se estender sobre a minha vida, oh, aleluia. O sonho de se tornar cantor e compositor foi marcado por uma profecia que se cumpriu de forma impressionante. Deus foi fiel em cada palavra. Hoje, suas canções alcançam multidões, transformando vidas, revelando o amor de Deus. Um simples homem profeta do Senhor, chamado Deusimar, olhou bem nos meus olhos e revelou algo que mudaria minha vida para sempre. Mas seu chamado vai muito além da música. Anderson tem como propósito de vida abençoar aqueles que mais precisam. Por isso, sempre visita presídios e hospitais. O carinho que tem pelo próximo é contagiante. Eu preciso entrar naquele hospital. Esse é o propósito de tão importante que era. Brancar um sorriso em alguém que não tem esperança de mais sorrir. O nascimento de seu filho, Gustavo, é a expressão perfeita do milagre de Deus. Realmente, aprendemos que o impossível pode ser conquistado pela fé. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me dá o Gustavo. Eu recebi a notícia que a pedra foi removida. Somente Deus foi capaz de me dar um filho. E você sabe como o Anderson Freire foi inspirado para compor a música Raridade? Orei por ela e fui para a minha casa. Uma semana depois, comecei a compor, comecei a cantar, pensando na alma daquela mulher. As revelações deste livro vão impactar sua vida para sempre. Você é a raridade, essa é a verdade. Deus escolheu você, de Anderson Freire. Na voz de Anderson Freire. Acesse www.audiobless.com.br para conhecer mais sobre este projeto.